Olha só o que é em torno de promoção no nosso grupo de oferta pessoal, o óleo da Shell, tá? O modelo 5W30. Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês. Olha, é uma coisa que não se brinca, pessoal. Compra pela internet, porque você recebe nota fiscal, tem todo o registro de compra e você sabe que o produto é original. O que rola de falsificação nesses óleos de loja por aí, galera? Óleos que não saem da indústria de verdade, não tá inscrito. E rodar um motor sem ter óleo de qualidade, pessoal, é de uma irresponsabilidade gigantesca. Às vezes você vai ter um prejuízo de 10, 15, 20 mil reais porque você não comprou um óleo adequado pro seu motor, tá bom? Acesse o link na descrição e garante já. O legal é que esse modelo tá no estoque full do Mercado Livre, tá bom? Essa aqui é a promoção que apareceu no nosso grupo de oferta, muito barato no dia de hoje. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que já tenha acabado essa promoção. Então acessa o link na descrição aí. Ele tava custando 41 reais e 99 centavos e tá saindo hoje por 34 reais e 1 centavo aí. O modelo de óleo da Shell, tá bom? O Helix, aí ó, 1 litro de óleo. Esse modelo é muito bacana porque ele já é um óleo de mais qualidade, ó. Pra API, né? O modelo sintético aí. Pra você que precisa de 1 litro. E outra vantagem também, acima de 3 unidades o frete é grátis, pessoal. Essa promoção aqui, é como eu falei pra vocês, não sei por quanto tempo vai ficar. É difícil achar a promoção boa. O legal é que esse vendedor aqui, ele já tem mais de 10 mil vendas. Então pode pegar sem problema nenhum. O Mercado Livre também dá todas as garantias aí, a segurança pra vocês, né? Aí que querem pegar, mas rodar sem óleo é um absurdo, pessoal. É um erro assim gigantesco que você pode cometer. Seja no seu carro, seja em qualquer máquina, até cortador de grama, pessoal. Tem gente que fica improvisando, comprando óleo chinês aí, pra cortador de grama. Qualquer motor passou da temperatura exata. Se o óleo não estiver lubrificando, vai superaquecer, vai deformar as peças dentro do motor. E não tem o que fazer, pessoal. Dependendo do problema, é PT no motor por besteira. Então, não se roda sem ter um óleo de qualidade. Acesse o link na descrição, dá uma garantida. Ó, esse modelo aqui, ó, 15 mil km. Tá bom? Recomendado aí em motores de 4 tempos, 1 litro. É o tipo de garrafa, né? Esse galão aí de 1 litro. Lembrando que acima de 3 unidades o frete é grátis. Ele tá no estoque full. O bacana de você comprar um produto que tá no full é que ele tem envio imediato. Então, pra muitas pessoas, chegam no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Então, acaba sendo muito legal. E é o que eu falo pra vocês. Quando você compra pela internet, você tem todas as garantias. Porque eu já presenciei amigos que compraram óleo em locais duvidosos. Colocar e óleo é uma coisa que não vai dar problema de imediato. Ele demora, o motor demora pra estragar. Então, assim, leva um tempo. Aí, como é que você compra numa loja qualquer, paga ali, muitas vezes, sem ter nenhum tipo de comprovante. Você comprou ali, você vai arrebentar o motor do seu maquinário. E aí, o problema é teu, sabe? Então, assim, pessoal. Olha uma coisa que não se brinca, tá? Não se brinca. Checa a data de validade. E principalmente em carro, tá? Em outros maquinários é importante, mas em carro, se você rodar com óleo errado, pode ter certeza que você vai dar PT no seu motor. Eu falo assim, pessoal, porque é o que acontece. Coloque aqui nos comentários. Tem gente que está vendendo carro usado super barato aí. Por quê? Porque nunca fez uma manutenção preventiva no motor, que é o coração do carro. Não adianta só ter estética. Se o motor não estiver bom, o carro praticamente não vale de nada, tá bom? Então, coloca o óleo indispensável que vocês não deixem de rodar com o óleo que esteja em dia. O legal desse modelo da Shell é que a Shell não precisa nem de apresentações, né? É uma marca especialista nisso. Já está no mercado automotivo há milhares de anos. É uma marca internacional também. Mas ele funciona em todos os modelos. Nissan, Fiat, Volkswagen, Honda, Hyundai, Kia, Subaru, BMW, Audi, Toyota, Jaguar, Mitsubishi. Cara, todas as marcas podem ficar muito tranquilo, que é um óleo realmente muito bom. A Shell hoje é uma referência quando a gente fala sobre óleo 5W30, beleza? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Como eu falei para vocês, não sei por quanto tempo essa promoção vai durar. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo já tenha acabado. Então, acesse o link na descrição, confere. Se ainda estiver nesse preço, pessoal, garante, porque é uma oportunidade muito boa. Pintou no nosso grupo de oferta, já tem uma galera aí comprando já. Então, vale super a pena vocês já acessarem, já garantirem aí um óleo novo para o motor de vocês, tá bom? Muito obrigado. E o que eu costumo recomendar também, se você tem um mecânico de confiança, compra o óleo pela internet e leva para o mecânico, peça para ele trocar. Se você não souber fazer isso, tá bom? Mas pelo menos você garante que o óleo que está sendo usado é um óleo realmente bom e confiável, que vem lacrado, que vem da indústria realmente, tá bom? Fica essa dica, o link está na descrição, acessa e já garante. Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal, gente. Tchau, tchau.